Boa noite, hoje 11 de setembro o Jornal da Vida está no ar trazendo as boas notícias DNA do canal da família fundado pelo jornalista Monteiro Filho Paz e bem Luiz Antônio Paz e bem, as lições de Marcos e de Monteiro Filho para uma vida cristã Brotam de sua vocação, espiritualidade e relacionamento humano Gente faz a diferença O primeiro benfeitor da Rede Vida foi Dom Antônio Maria Múltiplo, arcebispo de Botucatu O primeiro benfeitor espiritual foi Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana A primeira benfeitora material foi Luísa Monteiro O primeiro benfeitor de comunicação foi José Vicente Dias Leme O primeiro benfeitor operacional foi Jorge Cunha O primeiro benfeitor técnico foi Luís Gil O primeiro benfeitor intelectual foi Jomar Dalmoro O primeiro benfeitor político foi Augusto Marzagão O primeiro benfeitor patrocinador foi José Eduardo Andrade Vieira A primeira benfeitora psicológica foi Márcia Monteiro O primeiro benfeitor esportivo foi Luís Carlos Fabrini O primeiro benfeitor de jornalismo foi Marco Antônio Siqueira de Matos O primeiro benfeitor comercial e essencial foi Monteiro Neto Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida Paz e bem Música Música